335.315 Remover Bugs Ninguém parado Vamos lançar agora, vamos tirar os bugs primeiro Beleza, vamos lançar Lançamos o 2 Contratar a editora A Blue Ocean Força de mercado Vamos ver quem está na É mais de puzzle e não tem A Blue Ocean é melhor É ela mesmo Eita Não foi tão bom agora É Eu acho que vão ficar na merda Vamos ter problemas Vamos ter problemas E Não vendemos bem 16 mil Tá Temos uma pesquisa a fazer aqui Ah Tem um cara que falou sem Ele vai pra cá É Tá vendendo razoável É Tá vendendo razoável Vendemos mal esse jogo Vamos Vamos desenvolver mais uma atualização Opa A gente já dá pra colocar a nossa sala aqui de produção, tá? Ela tá 206 mil E Mais um estoque Que é o armazém aqui 8 mil Armazém barato Vamos colocar aqui Uma máquina Por enquanto Por enquanto podemos colocar essa mesma E Estoque Armazém Vamos colocar esse aqui É muito barato, né? Tá, beleza Próximo Nós já vamos produzir o nosso jogo Vamos ganhar mais um pouquinho a mais, tá? Nesse modo lendário Realmente, cara É muito difícil A gente tem que acertar o jogo Tá difícil de acertar Nosso melhor jogo está em baixa Mas nós fizemos melhor Então Então Vamos lá Vamos lá Mas vamos Vamos continuar Esse desafio é grande Estamos sem pesquisa aqui A gente pode pesquisar mais um negócio Gameplay performance Lançamos mais uma atualização Nosso jogo ele está Subindo Está vendendo mais a cada mês Ó Agora aqui diminuiu Lançamos mais uma atualização DM Park 2 Opa Agora o que nós vamos fazer? Vamos aprimorar a nossa engine De... Não A verdade não De Puzzle Botando os recursos que Nós descobrimos aqui Então vai ser Puzzle 2 Dois Nova Proteção de cópia Aqui chegamos no hype 38 Não vamos fazer mais Vamos pesquisar Alguns temas Pesca Por exemplo Pode pesquisar Pesca Tá acabando já Tá reclamando o que agora? Não tem armário Deixa eu comprar um negócio Pessoal fica doente né? Bom Conseguimos Vamos atualizar mais uma vez o jogo Atualização em 5 estrelas E nós vamos Seqüência Vamos ver qual hype Tá com hype 10 É Nossos jogos não foram Não tão sendo bons Esse aqui O Garden Force Último Fez sucesso O Garden Park 2 Vendeu mais Mas vai começar com hype 10 A gente não deu muito sorte nisso aí Mas vamos fazer Vamos fazer a sequência dele Vai ser o último jogo que nós vamos fazer nesse episódio Ah então Eu vou tentar um Puzzle com plataforma Não sei se vai ficar legal Vamos ver com essas novas Features Vê se a gente consegue Vê se a gente consegue Vê se a gente consegue Incrementar o nosso jogo aí Mais Ó Vou comprar um Nintendo Ó Nintendo agora tá disponível E nós já vamos lançar Nosso jogo pra Nintendo Ah Vamos comprar uma cópia de proteção melhor E vai ser o nosso primeiro jogo de proteção própria tá? E a gente vai Produzir ele Aqui Vamos botar mais uma Linguagem O jogo vai custar 454 mil É uma grana né? Tá Então vamos colocar Vou deixar dois aqui Três aqui Cadê o cara que é administrativo é esse né? E esse aqui volta pra cá Nós vamos melhorar a game play Nós vamos melhorar a game play Game park 3 Crise econômica não vai aparecer mais contratos E vamos criar campanha de marketing O game park 3 O game park 3 Tá? Vamos fazer essa aqui Vamos ver Nós estamos Passamos mais um ano aí de jogo E a empresa não emplacou hein É preocupante 50% já do jogo Desenvolvido Não lançou nenhuma campanha de marketing ainda Hype continua 10 Foi pra 15 Já caiu pra 14 Tá Vamos melhorar o Remover os bugs A gente não tá conseguindo remover os bugs na velocidade Que ele tá sendo Saiu game park 2 É bom que Vai lançar com um hype maior né? 19 de hype Vamos lançar o jogo Vamos lançar o jogo A gente tá precisando fazer dinheiro Produção própria Em 2 semanas Manual colorido Adesivo Balão e cartas Vamos botar ele com 22 Não 20 Vamos ganhar 13 por jogo Vamos ver Plus o impacto temático Eita Foi bom hein? Acertamos agora 80% Gráficos e sons Show 79 Faltou 1% Foi 80 Tá Precisamos Produzir o jogo agora Vamos produzir O nosso jogo Vou produzir Cara eu acho que a gente vende 50 mil Acho que a gente vende até mais Acho que a gente vende até mais Mas vamos produzir 50 mil primeiro Vamos ver se alguém tem algum marco administrativo aqui Mais ou menos 15 21 Ou melhor esse aqui Então ele vai ajudar aqui na campanha de marketing E Esse pessoal aqui Já vai pra cá Vamos pesquisar aí Mais um recurso Gameplay Gráfico Tá 300 pontos Beleza Uma semana pra lançar o jogo E aqui a gente já vai lançar uma atualização 50 mil Cópia já É Vendemos 14 mil Não é muito bom O Hype subiu pra 28 E vendemos 16 mil É o Hype ele Determina muito o jogo O jogo pode ser ruim Mas se tiver um Hype bom vai vender Vamos produzir 25 mil Contratar um cara de administrativo Só tem cara ruim administrativo Cara Produzir mais Produzir mais 50 E deixa produzindo Aqui já acabou Vamos jogar aqui alguém pra cá Também depois vai ficar maior confusão pra tirar Tem que ter administrativo 21 Voltamos até 1 milhão Vamos atualizar ele mais uma vez Vamos produzir mais 50 mil Acredito que a gente Vamos pesquisar aí os gráficos E agora Está em alta a estratégia É Então é isso aí pessoal Conseguimos aí sair Do Vermelho Vamos dizer assim Estamos aí com 1 milhão e 800 Vou parar por aqui Quero agradecer a participação de todos Se gostou do vídeo aí Deixe seu like Se não for inscrito no canal Se inscreva Obrigado E fui! Me Toe plain ol perceptions Contribui Os